VIROS CONSIR XELE NEWS Apontam as big marcas no meu corpo Tenho tudo pra sentir muita ilusão A chori que tá comigo sempre nos aperta Ainda pode acabar com lesão Carros acima de 20 Quero esse rabo dentro do Mercedes irmão Nos partilhamos alta baby Tá no meu fone a querer novamente Não dá-me a fazer assim Dá-me a brincar assim Dá-me a gastar assim Dá-me em pé demais Fazer assim Dá-me a cantar assim Boa da marca, curta, boa de ter senais Dá-me a fazer assim Dá-me a brincar assim Dá-me a gastar assim Dá-me em pé demais Fazer assim Dá-me a cantar assim Boa da marca, curta, boa de ter senais Sou raio no nigga Com o pai da Gucci Agora a gata me roda, boa de puss Eu fã do blue Pira o costume Brasso com cheiro, deixa a bitch com você Dá-me a fazer com bum Puxa o zoom Não tô na banda, minha pai em Cancun Eu tô bem numa Pensa, costuma que nós lançamos E sempre bomba, cabão Tudo chega a banda no party Dizem que o tempo é dinheiro Então compra relógio Pra aumentar mais money Enfoca Sola vermelha no pé Vê Choro e fico com namorada Mas a língua nem sequer Tá percebê Tô a te ver caro Cariê Com o bretivo Nem pra mim É pra oferecer Yeah, yeah Dá-me a fazer assim Dá-me a brincar assim Dá-me a gastar assim Dá-me em pé demais Fazer assim Dá-me a cantar assim Boa da marca, curta, boa de ter senais Dá-me a fazer assim Dá-me a brincar assim Dá-me a gastar assim Dá-me em pé demais Fazer assim Dá-me a cantar assim Boa da marca, curta, boa de ter senais Tô com uma vida Que só curte Guggen Amonês Vigão Salário Dubai Tilo bem Rijo com o baby Francesa Suégui da Itália Mas tamo em Dubai Olho marrom Tipo que sou fora E dentro de um capacete A voz manda um bye-bye Bye-bye Mano, minha grupa é demais Engarreira porque não foi capa Que a baby veio Toda atrapalhada Fuxou do hotel Já não tá percebê Até parece que andamos no sky Todos meus Sou anão Quando vem no pé Pra todos Gerais Que antes que te cavam Já não ligo Agora tua manda foder Isso é filho Está caminhada E está mais Máscara Agora tu pagas pra ver Quando há mais pique Marcas no meu corpo Tenho tudo pra sentir Muita ilusão Deixou a origueta Comigo Sempre nos apertindo Pode acabar com lesão Eu tô com a rosa Acima de 20 Quero esse rabo Dentro do Mercedes Irmão Nos partilhamos Outra baby Tá no meu fone Querem novamente Não dá-me a fazer assim Dá-me a brincar assim Dá-me a gastar assim Dá-me a pede mais Fazer assim Dá-me a cantar assim Bote a marca Curta Bote a ter senais Dá-me a fazer assim Dá-me a brincar assim Dá-me a gastar assim Dá-me a pede mais Fazer assim Dá-me a cantar assim Bote a marca Curta Bote a ter senais Vírus Canecer Shelly News Tudo limpo Tchau 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 Tchau